Como parte da programação da 31ª edição do Festival de Inverno, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em iniciativa conjunta com o Centro de Cultura Memorial do Vale, apresentam a exposição virtual Eva de Jesus, o Fazimento da Farinha, com fotografias de Loury Figueiró. Visite agora em www.mae.ufpr.br.eva Uma realização em parceria Memorial do Vale, rede de pontos de cultura de Minas Gerais, com o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná.